Pintando a parede da Fan Baby, check! Hoje eu vou levar vocês pra uma pintura comigo e foi uma pintura muito especial que é o novo cenário da Fan Baby O vídeo completo saiu lá no canal dela mas eu quero que vocês acompanhem um pouquinho do processo e vejam também a reação dela quando ela viu as paredes prontas Ficou irado! Deixa o like, compartilha e salve pra não perder Olha que coisa mais linda, gente! Eu pedi uma parede de oncinha e aí eu queria meio que neon, sabe? As cores pra combinar com o meu letreiro em neon Olha que lindo, gente! Fan Baby em amarelo e rosa E aí muitas oncinhas, muitas, muitas oncinhas E um close da outra parede aqui, ó Essa parede, ela é toda de carinhas, as minhas carinhas e lá no canto tem meio que um triângulo, ó que pega duas paredes em rosa só pra fazer uma corzinha nessa parede Eu chamei uma artista pra pintar essa parede e essa parede aqui, a Carol Stefanini Ela é super famosa, ela faz várias paredes Ela fez paredes de vários youtubers Eu passei a ideia pra ela e ela fez, ficou lindo!